Eita porra! E aí? Essa busca é nova do canal Hermi Pereira É sim! Vou contar que minha chora pra vocês viu? Tu se lembra daquele dia que tu tava com fome? Tu se lembra não? Que tu pediu pelo delivery E o motoboy foi até sua casa Seu marido tava trabalhando E você na segunda extensão Quando pediu a comida Diz que tava com fome Mas não falou tipo de fome Então presta atenção viu? Porque tudo que vai Um dia volta Tu traiu ele? Tu agora vai ser traída Tu traiu ele? Tu agora vai ser traída Sabe com quem? Sabe com quem? A negona do delivery está online O quê? A negona do delivery está online A negona do delivery está online Chama, chama, chama a negona mexe, mexe na negona A negona do delivery está online A negona do delivery está online Foi bom ter traído ele hein Tu se lembra daquele dia que tu tava com fome Mas não falou o tipo de fome Pediu comida pro meu delivery Teu marido tava trabalhando E tu na segunda intenção Chamou o motoboy do delivery Quando chegou lá Tu não falou o tipo de fome não Tu pegou o motoboy é o que? Tu pegou o motoboy é então Tudo que vai um dia volta Tudo que vai um dia volta Tua clora vai ser traída sabe com quem Tua clora vai ser traída sabe com quem A negona do delivery está online A negona do delivery está online é o que? A negona do delivery está online Vai tá de novo A negona do delivery está online Eu chamo o motoboy vai Que no outro dia a negona tá online A negona do delivery está online Chama 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 a negona mete mete na negona Chama chama a negona mete mete na negona A negona do delivery está online é o que? A negona do delivery está online tu chamou ela chegou A negona docü chama ela chegou A negona do delivery está online é A negona do delivery está online é A negona do delivery está online é Respeita mais teu marido, viu? Porque a Negona está o quê? Online A Negona do Delibre está Online Peça duas vezes antes de trair teu marido, viu? Porque a Negona do Delibre está online